Este vídeo foi gravado com a Passei de Astronauta porque eu achei que seria legal. Não fique parado, a Arquiteto Produções fechou uma parceria com a Megacon, um dos maiores eventos do gênero de Curitiba, que reúne diversos grupos e diversas artes. E para o próximo evento Megacon, teremos a Megafotos. Então acesse megacombrasil.com